Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Falanfilan, o nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos falar sobre Han, que em especial comentar sobre essas últimas polêmicas sobre Kerem. E também vamos comentar sobre a nova série de verão de Aixê, Sendem da Raguzel. Será que ela vai ter potencial para repetir o fenômeno que foi Erkensi Kush e Senchal Kapamã? Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. E começamos com o Rander Tchel, que não dá descanso para a gente. Pessoal, a gente pisca e lá está ela, perfeita, em um evento com uma deusa. Dessa vez, ela estava usando a cor roxa que representa nesse evento da revista Elle. Para quem não sabe o que significa se vestir como uma verdadeira estrela, Hande, nesse evento, é a personificação disso. Ela diz na entrevista sobre a escolha da cor e do estilo do vestido. E olha que interessante, entre outros sentidos, dizem que a cor roxa estimula a libertação de medos e outras inquietações. Vale lembrar que na entrevista do evento para Noturni, ela escolheu a cor vermelha para representar, não ela, e sim, Istambul. Mas não explicou o porquê de sua escolha. Noturni, 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 noturni. Noturni, 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 noturni. Anun sence kendine has bir rengi olsa ne olurdu? Kırmızı. Sezon çık sokağa, göster gücünü herkese demiştik, şimdi şehir bizim diyoruz. Peki sence yeni sezonda Noturni kadınını neler bekliyor? Biz şehir senin derken şunu kastediyoruz, biz öyle bir koleksiyon çıkardık ki bu sezonda. Mas quando a gente soma a cor vermelha com o ônibus, todo pintado da cor mais quente, mais dinâmica com os lemas, sai a rua e mostra teu poder a todos e a cidade é nossa, fica claro que é para trazer uma ideia de paixão e empoderamento. Ou seja, uma imagem que casa bem com a de Hande atualmente de mulher livre, independente e empoderada. O que foi, inclusive, abordado por alguns que chegaram a comparar o seu jeito de ser e até a sua dança com Serenai. Mas entre vermelho, roxo, sabemos que a sua cor é o azul. Haja visto o nome do seu cachorro e o nome de Mav, sua sobrinha. Certeza que a escolha dessas cores sempre é de forma estratégica para adequar o projeto desenvolvido. Mas se a gente continuar se prendendo ao sentido da cor roxa, curiosamente nos remete à justificativa dada pela escolha de Hande, como a garota da revista Elle de 2022, dentre várias outras estrelas que também foram capa dessa revista. Na hora da premiação, disseram que embora Hande acreditasse que estava sendo premiada por ser capa da revista Elle de fevereiro, aquela pessoal de Mav, então, a verdade é que ela foi escolhida por abraçar todas as características de uma filha. Sua beleza, sua graça, seu bom coração iriam trazer boas recompensas para ela. Angel recebeu o premio, diz que agradece a sua irmã, pois vê muito a sua mãe nela. Voltaram aqui no finalzinho da vinheta, que tem a temática Mostra Tuas Cores, onde aparecem vários famosos, formando parte da casa colorida da revista Elle. Eles fecham o vídeo em Hande? Gente, isso aí é que é poder. Hande consagradamente é a rainha da Turquia. Ah, detalhe, Serenay, a ex de Kerem, também fez parte dessa casa colorida da revista Elle e, por isso, compareceu a premiação. Então, o que se falou muito esses dias foi sobre essa situação, de que ambas, as duas ex de Kerem, teriam se esforçado o tempo todo para não se cruzarem, para evitarem constrangimento, além das comparações. Ainda falando sobre esse vestido, a Keefe Jamã, sabe aquele nosso velho conhecido, do paparazzo? Então, provocando, Hande citou aquela polêmica do vestido de Melissa Zen, que a gente falou no vídeo anterior, e ainda meio que alertou sobre a possibilidade de que Hande também poderia receber críticas por estar vestida como estava. Coincidentemente, o sintonia Hande, gente, responde com um argumento muito semelhante ao de Kerem sobre o assunto. Ela responde dizendo que a pessoa deve fazer e usar o que quiser, o que gostar, que ninguém tem o direito de pressionar as mulheres, que todos têm o direito de viver livremente e que não é correto, está interferindo nisso, especialmente nesse século. Hande Hanım, kıyafetiniz çok şık ama biliyorsunuz son dönemde cesur kıyafetler çok eleştiri de almakla birlikte bir kadın dayanışmasını da yeniden ortaya çıkardı. Sizin kıyafetiniz de muhtemeldir ki bir eleştiri de alacaktır. Neler söylemek istersiniz? İnsan seviyorsa, istediği her şeyi dilemeli, istediği her şeyi yapmalı, yani artık bunları geçelim diyorum ben, çünkü ben bunu sevdiğim için de çok iyi hissediyorum, iyi ki de giymişim. İnsanlar, kadınları bu yüklenmelerini bırakmalı, çünkü yani hepimiz bir dünyada yaşıyoruz, hepimiz farklı bireyleriz, hepimizin tercihleri başka, bırakalım böyle, herkes özgürce yaşasın hayatını. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sobre Kerem, além da comemoração do seu aniversário, há duas polêmicas em que ele está envolvido esses dias. A primeira é que Kerem foi a uma festa com seus amigos de sempre, Nil Peri, sua empresaria Gunfi, enfim, os de sempre. E somente isso pessoal, esse fato de ele ir para uma festa com seus amigos, foi o bastante para levá-lo para os TT's acreditam. Música E as pessoas notam que no grupo de amigos de Kerem está Jen Ilmaz. E por que isso é motivo para uma polêmica? Porque pessoal, quando Kerem Serenay romper a sua relação amorosa de quase 4 anos, surgiram rumores de que Serenay teria traído Kerem com esse Jen Ilmaz. Porque ela assumiu essa relação com o Jen, em seguida assim, em torno de mais ou menos 3 meses. A situação foi considerada tão atípica para a cultura turca que foi noticiada assim. Kerem Bussi ficou nervoso quando foi questionado sobre o ex-namorado Serenay Sarıkaya, com quem teve uma relação amorosa por um bom tempo. E respondeu que sua relação com Jen Ilmaz é muito boa. Que essa história que os paparazzi estavam comentando é de muito tempo atrás. Com isso, acabei aprendendo o termo, piste ao make, que os paparazzi usaram para fazer referência ao fato de encontrar com alguém que não é desejado. Ou seja, estar no mesmo lugar com essa pessoa indesejada. Kerem realmente é uma figura. Com toda paciência respondeu de forma respeitosa e gentil, explicando quem era quem para eles. Enquanto o handi é treinada. Nessas perguntas sempre deixou os paparazzi no vácuo. ... Hámefendinin eşi var, isterseniz eşiyle de konuşun. Çok teşekkür ederim. Bir cevap. Başka bir şey var mıdır? Satilde indiriz. Satilde indiriz. Çok teşekkür ederim. Kaan Yıldırım'la olan iliçkiniz hakkında bir cevap. Başka bir şey var mıdır? Satilde indiriz. Satilde indiriz. Çok teşekkür ederim. Hani bunları konuşacak bir koptam çekti. Lansmanın dışında. Güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuştuk. Bunlar güzel şeyler değil mi andan sizin için? Yeterli değil mi? Çok teşekkür ederim. Güzel şeyler değil mi sizin için? Cevap hakkı vermedik. Bitti. Tamam. Tamam. Tamam, tamam tamam. Tamam. Muito engraçado quando ele diz que está com sua agente. Como se dissesse assim. Ela não iria me permitir fazer besteiras. Gente, precisa mesmo explicar pra eles que ver uma mulher e um homem em um carro não significa que eles são amantes. Não, não, eu digo, não. Querem dar uma lição de moral para eles, como sempre. Lembram quando ele explicou calmamente que quando alguém chega de viagem quer abraçar logo quem gosta e que eles deveriam respeitar isso e esperar um pouco? Aqui ele fala sobre os perigos, assim, alerta, né? Ele não fala, ele dá a entender sobre os perigos da especulação. Por outro lado, os paparazzi também sofrem. Vejam, eles ficam no frio esperando horas e olha quanto é que eles correm desesperados para conseguir alguma coisa. Deve ser difícil também para eles. Antes da gente falar sobre a segunda polêmica, um detalhe nessa entrevista me chamou a atenção. Perguntaram se Keren já tinha pensado alguma vez em trabalhar com agricultura, com gado. Por coincidência, recentemente eu vi um boato de que Randy iria comprar uma fazenda, investir em terras, olivais, algo assim. Eu não tinha comentado ainda com vocês nos meus vídeos, porque eu vi isso em poucos lugares. Pessoal, aqui nessa entrevista, eu acho que o paparazzo quis criar uma armadilha para ver se Keren soltava alguma coisa sobre o assunto. Por quê? Foi uma pergunta muito aleatória naquele contexto. Keren acabou no centro de outra polêmica, porque na entrevista onde falava sobre cinema, ele diz assim, em outras palavras, que os atores estrangeiros não têm um ego tão inflado como alguns atores turcos. Keren, como sempre, muito sincero, acaba se prejudicando. Porque, embora ele tenha falado de uma forma assim mais generalizada, era lógico que isso iria irritar muitos de sua área. E a reação a essa declaração veio imediatamente. O comediante Shafak Cezé reagiu dizendo que ele deveria comer mais pão para usar tais palavras. Ele quis dizer, quem é Keren Bussi para falar da gente? Tipo assim, desvalorizando Keren, fazendo pouco do que Keren falou. Keren também comentou que o cinema turco ainda precisa de mais impulso, pois ele está muito imerso com o comércio, fazendo uma comparação que as séries de TV, sim, tem mais êxito. E disse que a indústria cinematográfica na América é bem mais disciplinada e profissional que a turca. Realmente, gente, são muitas declarações polêmicas. Ele mesmo percebe os seus excessos quando ele diz na entrevista Devo me conter. Se vocês estão animados com essa nova série Sedem da Raguzal, lembre que vai estrear terça-feira, dia 7. Eu estou ansiosa e com muita fé, porque eu estou precisando de uma série turca para me apaixonar. No momento, eu não tenho nenhuma. Eu sinto falta desse estilo de Sinti Al Capaman, desse estilo de Erkens Kutche. Para começo de conversa, eu descobri que esse título faz referência a uma música com uma espécie de hino para séries turcas. Isso, minha gente, é a escrita de Ayşe. Ela consegue dar um A especial a tudo. Música Falo que é um hino porque essa música aparece em muitas, mas muitas séries turcas. Eu vou dar um exemplo só de uma, em que Serenay canta Kusagatay no drama Metsesi. A Ayşe já retomou aquele velho costume dela de se aproximar do público através das redes sociais. E tu e tu. A beleza é um fluxo oculto no olhar entre o observador e a pessoa que está sendo observada. Kalil Gibran. Ou seja, ela já está dando um spoiler do que vai vir na novela e disse o seguinte. A gente vai falar sobre beleza. Agora é só esperar os emojis. E talvez seja por isso que se preocupar em escolher os protagonistas com a beleza assim, num nível extremo. A gente nem precisaria de fragmentos para saber que será daquelas séries recheadas e clichês que nós amamos. O mocinho arrogante? Check. A mocinha gente boa e humilde? Check. Mentiras, embates e um beijo no primeiro episódio? Check. O que isso significa? Promessa de muito sucesso. Ainda mais com o enredo que segue a fórmula das comédias românticas, mas sendo um drama. Vale lembrar que como sem Tchalkapaman, essa série também vai ter uma dosezinha de drama. Então, preparem-se para as oscilações. Isso era necessário principalmente para conquistar o público turco. Parece que o elenco foi escolhido a dedo. É simplesmente fortíssimo. Principalmente porque está recheado com comediantes de peso. E olha só que interessante. Boa parte do elenco do núcleo de comédia era de Arkense Kors. Quem não se divertiu com as loucuras de E.J.? Estou encantada com o elenco. Porém, tenho uma preocupação. Eu só espero que o talento desses atores não seja desperdiçado, como aconteceu em algumas séries. Em que simplesmente os personagens deles ficavam esquecidos na trama. Porque, gente, quando há muito comediante tudo junto na mesma série, sempre algum deles, assim, é esquecido. Não custa lembrar o enredo da série, que se baseia no conflito entre uma médica de Antep e um famoso esteticista de Istambul. E ambos viverão em constantes embates devido à divergência de opiniões, já que eles serão obrigados a trabalharem juntos. Por fim, meu povo, para fechar o nosso vídeo, vamos às comemorações do aniversário de Kerem. Vocês viram esse bolo que as brasileiras mandaram? Gente, eu ri muito porque elas escreveram Kerem, seu gostoso. E ele mostra tudo na maior ingenuidade sem entender nada. Eu estou bombarded com essas incríveis incríveis, então eu só quero agradecer, 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 agradecer de mim, do meu coração. Meu glasses just fell, eu me desculpe, mas eu amo vocês todos. Eu amo vocês todos e isso é muito muito. E, obrigado. 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 Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais. E aí Gente, você tá ligando? Fala, gente. Fala, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 E aí